Qual a melhor maneira de farmar metal no mapa A Ilha? Vambora? Continuando com os nossos preparativos para o lançamento de Ark Ascended, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o farm de metal aqui do mapa A Ilha. E caso você não esteja entendendo qual é o contexto disso daqui, o Ark Ascended está anunciado para ser lançado agora em outubro e o único mapa que nós vamos ter disponível no lançamento vai ser a Ilha. Então a gente vai ter que se virar com o que tem aqui mesmo. É o primeiro mapa que saiu no Ark há 8 anos atrás e ele é bastante limitado. Então vamos dar uma refrescada nessa memória e ver como é que a gente pode fazer para farmar bastante metal do jeito mais prático possível com o que a gente vai ter. Metal no mapa A Ilha é uma coisa bastante escassa. Não é como nos outros mapas que a gente vê metal espalhado por todos os lugares. Aqui os metais ficam concentrados em cima das montanhas. Vou colocar o mapa aí na tela para vocês verem os pontos no mapa onde a gente tem metal. Basicamente vocês vão encontrar metal no topo das montanhas, as montanhas mais altas do mapa. E nós também temos bastante metal. A maior concentração de metal é no gelo. Só que ele está coberto por uma camadinha de gelo. Então a gente não consegue ver as pedras muito bem. Em relação ao farm, como é que a gente vai coletar esse metal? O melhor jeito hoje que a gente tem no Ark de farmar o nosso metalzinho é com o Strider, que é uma criatura exclusiva lá do Ark Gênesis 2. Não vai ter, não tem Strider, não está disponível para a gente. Outra criatura que farma metal muito bem, inclusive farma e já forja também se você quiser, é o Magmasauro. Também não tem Magmasauro aqui na ilha. Então vai sobrar para a gente o eterno Anquilosauro, que é o nosso farmador de metal disponível. E antigamente a gente usava o chicote para movimentar o Anquilosauro já pesado de metal. Não vamos esquecer que o Anquilo estará pesadaço de metal e ele não vai conseguir andar nesse caso. A única coisa que faz o bicho andar é dar-lhe aquela chicotada. Na ilha não tem chicote. Chicote precisa de seda para ser fabricado. Não tem. A solução então para a gente é utilizar a Argentaves. Dá uma alpadinha no peso dela, pega o Anquilo, solta ele em cima da pedra, bate com o Anquilo, pega ele com a Argentaves, joga na outra pedra, bate de novo e assim vai até a Argentaves não aguentar o peso. É importante que todo metal fique no inventário do Anquilosauro, porque ele tem uma redução maior de peso para metal, se o metal estiver dentro do inventário dele. Assim a Argentaves consegue carregar mais metal com o mesmo peso. É muito importante que você upe dano, somente dano no seu Anquilosauro, afinal de contas quem vai carregar o peso é a Argentaves. Assim ele coleta mais quantidade de metal por pedra e dá uma alpadinha de peso na sua Argentaves para ela conseguir carregar o Anquilo. E se for algum lugar perigoso, não esquece de levar uma escolta. Outra estratégia que você ainda pode utilizar é farmar tudo com o Anquilo e a Argentaves e colocar um cofre ali do lado e ir descarregando o Anquilo dentro do cofre. Porque aí depois, meu amor, você vem com a Rinyognata, que é uma criatura que tem na ilha, gruda esse cofre, já que ela ignora completamente o peso, e leva esse cofre cheio embora. Agora deixa aqui nos comentários, qual é o recurso que vocês acham que vai ser mais difícil de pegar na ilha? Deixa aqui que eu quero saber. E já aproveita que você vai deixar o comentário e se inscreve aqui no canal também, para não perder mais vídeos como esse. Porque eu vou dar uma geralzona nesse mapa para ajudar você a começar no Ark Ascended. Um beijo e um queijo, e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.